Boa tarde amigos, começando mais um Ponto a Ponto, agradecendo a participação de todos vocês da Rede Amigo Espírita, TV FEV, Rádio Caternidade que estão sempre aqui conosco, todos os domingos. Hoje recebo nosso amigo João Francisco, na cidade do Guarabira que vai falar sobre o tema É Necessário Nascer de Novo. Então você, chega mais para o nosso bate-papo, convide os amigos, chama a família que hoje o papo vai ser muito bom. Antes de mais nada, agradecer a presença do João, o João que é o diretor do Núcleo Espírita Amigos da Paz na cidade de Guarabira, professor, educador, diretor de colégio, uma pessoa acostumada a ensinar, estar nesse meio com a gente. Então, queria que você falasse um pouco desse seu trabalho lá em Guarabira, no Afeto do Núcleo, para que os nossos amigos possam conhecer mais um pouquinho e se sentir convidados a visitar o mundo. Boa tarde aos pessoas que estão nos assistindo agora. Boa tarde a Giane, o nosso amigo que está ali ao nosso lado. Carlos. O meu nome dele é? Carlos Henrique. Carlos Henrique. Bem, eu sou da cidade de Guarabira, eu sou professor, como você bem já falou, eu lido na área da educação, não sou do século XV, porém, eu lido com educação há 44 anos, faço o que gosto. Já sou aposentado, mas continuo ainda trabalhando, porque ensinar, dar aula para meus alunos, dirigir escola, eu acho tudo fácil. Até hoje, nunca um aluno me desrespeitou. Eu sou um professor muito exigente. Eu ensino português, ensino literatura brasileira e faço parte do Núcleo Espírita Amigo de Apai. Estou à frente porque doutrina espírita não tem chefe, não tem comandante. Tem aquela pessoa que está à frente e conduzindo com uma responsabilidade maior e atribuindo as tarefas a todas as outras pessoas para que a casa continue caminhando com a graça de Deus e o amparo de todos. É um prazer estar aqui, agradecer pelo convite e hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar muito aqui. Quem quiser nos questionar, pode nos questionar dentro das nossas limitações. Nós iremos tentar responder aquilo que a gente souber. Eu sou muito assim, à vontade. As pessoas me perguntam o que querem e eu respondo o que sei. Desde que eu aprendi isso, nunca mais eu fiquei preocupado com os questionamentos. Bacana. Então, você que está aí assistindo a gente, quiser fazer a sua participação, seus comentários, já as suas dúvidas, nosso amigo Carlos Henrique está aí no chat da Rede Amigo Espírita para interagir com vocês. Então, é só mandar as perguntas para ele que a gente vai respondendo aqui a medida do possível. A gente vai falar aqui nesse tema, a gente recorre muito a passagens bíblicas. Então, a gente vai ter que pontuar algumas coisas. Então, quando Jesus falou a Nicodemus sobre a necessidade de nascer de novo. A gente, às vezes, a linguagem que Jesus usava por falar muito por palavras, a gente, às vezes, não entende se ele estava falando no sentido real ou figurado. Então, esse nascer de novo, era o nascer mesmo ou era o renovar-se? Existem algumas religiões que falam com relação à mudança de comportamento. Só que, quando Jesus falou a respeito do nascer de novo para Nicodemus, ele estava referindo justamente à bendita reencarnação. Que, eu quero também deixar aqui registrado, que reencarnação não é uma criação da doutrina espírita. Muito antes da doutrina espírita ela ser codificada, a reencarnação já existia com outros nomes. E, nós sabemos que, quando Nicodemus fez esse questionamento, então, ele perguntou, e Jesus foi bem claro quando disse, não sabe das coisas da terra, que se és doutor aqui e não conhece as coisas da terra, e como vai conhecer das coisas de Deus, do céu? E, porque ele questiona, como é que a gente pode voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? E é por isso que há algumas religiões, com todo respeito, mesmo porque ninguém está obrigado a acreditar na reencarnação. Só que, acreditando ou não acreditando, ela não vai deixar de existir, porque é uma lei natural. Como se trata de uma lei natural, por isso que Jesus falou com tanta clareza a respeito da reencarnação. E, nesse caso, quando Jesus questionou nascer de novo, não é de uma mudança de vida, mas nascer, voltar, receber um outro corpo, e, aí, começar uma nova existência aqui na terra. Foi isso que Jesus falou para Nicodemus. Com relação a isso, muitas vezes há uma confusão entre os termos reencarnação e ressurreição. Algumas pessoas acham que são sinônimos, o mesmo significado. Outras acham que são coisas completamente diferentes. E, afinal, qual é a diferença entre reencarnação e ressurreição? Olha, se você pegar um bom dicionário e procurar a palavra reencarnação, eles vão tratar do mesmo assunto como sinônimo. Vão dizer que, tanto que a gente, olhando o dicionário, ele fala de reencarnação e fala de ressurreição. Só que, quando se trata da ressurreição, que foi o que aconteceu com Jesus, ele ressurgiu e subiu aos céus, como se fala, com o seu corpo espiritual. Quando se fala da ressurreição com relação a determinadas religiões, então diz que um dia, que se chama, chama-se dia de juízo, a terra é que vai dar conta de todo aquele corpo. Isso, cientificamente, é completamente impossível. Porque, outro dia, uma pessoa estava nos questionando a esse respeito. E a gente vê, se voltar para o assunto da ciência, com mais profundidade, suponhamos que a pessoa foi enterrada lá no cemitério. E, naquela cova, se colocou uma planta. E a planta, ela tirou da terra a substância daquela pessoa que morreu. Mas, vamos deixar a planta para um lado. Vamos supor que uma pessoa ia num avião, ou num navio, ou num barco, e naufragou, e perdeu a sua vida. E o peixe engoliu, comeu. Aí, como é que, no dia de juízo, esse peixe, essa terra, vai dar conta daquele corpo, para que ele possa se apresentar com aquele mesmo corpo. A gente sabe que, cientificamente, isso é completamente impossível. Agora, o que é que acontece com a terra espírita? O homem, ele é formado por uma trindade, que é o corpo físico, o perispírito e o espírito. Então, quando for nesse dia de juízo, como se pregam, que para nós, espíritas, dia de juízo, é todas as vezes que nós perdemos esse corpo físico que eu estou agora. Então, a partir daí, eu vou tomar uma consciência maior, e é por isso que é chamado de dia de juízo. E aí, nesse caso, a pessoa se apresenta com o seu perispírito, e não com aquele corpo físico que a pessoa dizia, ou que a terra tinha que dar conta até das unhas, dos cabelos e dos ossos. E, cientificamente, isso é completamente impossível. Agora, se apresentar com o seu perispírito, que é o corpo espiritual, que Paulo de Itazos falou tão bem lá na Bíblia, então, a gente vê que isso é possível. Mas, com relação à reencarnação, é a pessoa voltar a tomar um corpo material, um corpo físico. E o corpo, quando a pessoa se apresenta na ressurreição, aí se apresenta com o seu corpo espiritual, o seu perispírito, ou o corpo que Paulo de Itazos também falou. É uma coisa que pode ser sinônimo na visão de um, ou outras pessoas podem interpretar de outra maneira. Agora, se fizer um estudo profundo, não somente ler, porque ainda hoje eu estava assistindo a um programa, e um religioso falando, eu leio a Bíblia. Há uma diferença muito grande em ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Nós, espíritas, não lemos a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. É tanto que eu tenho a Bíblia lá no meu travesseiro, e eu na mesinha do travesseiro, e eu fico lendo, fazendo o estudo comparativo. A outra coisa também que eu observei nesse religioso, é que ele dizia que, eu não sei se alguém passava para ele, porque eu sempre costumo dizer quando as pessoas falam, então, eu digo o seguinte, lá na Bíblia nós encontramos a palavra de Deus, porém, ela não é a palavra de Deus, porque existem coisas que foram completamente adulteradas pelo homem, e assim sendo, assim, Deus não está presente. Então, se a gente estudar a Bíblia com mais aprofundamento, a gente vai ver alguma coisa que foram criadas, coisas criadas pelo homem, que não tem nada a ver com os ensinamentos. Se for para o Velho Testamento, aí é que nós encontramos coisas que nos deixam, assim, aterrorizados. Para isso, basta ler na Gênesis, no capítulo 12, quando fala de umas mandrágoras, eu lendo aquilo ali, eu achei uma coisa fantástica com relação aos conhecimentos, porém, de nos deixar aterrorizados com relação ao esclarecimento. Se a gente for para o Êxodo, quando a gente fala da Semana da Páscoa, a gente vê coisas também absurdas, quando eles pegam um animal e mandam assar com todas as vísceras, e as pessoas têm que se alimentar, eu acredito que Deus não estava ali. Não estava ali, aliás. Mas é uma criação do homem. É importante você falar isso, porque normalmente até os Espíritos expressam um pouquinho a leitura da Bíblia, né? Acho que não é necessário. Mas eu acho que a gente tem que fazer esse estudo mais aprofundado. Inclusive, é proposto no mais novo departamento das Casas Espíritas, que é o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né? Vale salientar, que é um parceiro do DECOM aqui, e que eles buscam justamente esse aprofundamento nos textos, buscar de várias traduções, procurar o significado real de cada palavra naquele contexto, naquela época, para que a gente possa realmente entender a mensagem. Porque é uma mensagem, uma mesma frase dita, em várias épocas, ela pode ter vários significados. Exatamente. Eu aconselharia, as pessoas que querem se aprofundar também, para fazer um estudo comparativo, para ler o livro do meu grande amigo, que pode mostrar. Severino Celestino, que é muito meu amigo, inclusive, esse livro aqui que eu estou terminando de ler, é Ao Querido Irmão João Francisco, Gratidão e Votos de Paz, Jesus Connosco, Celestino, é muito meu amigo. Mostra para a câmera que o pessoal vê. É um livro... Analisando as traduções bíblicas, né? Exatamente. Com mais de 60 mil exemplares vendidos. Está na terceira edição. E esse aqui, ele me deu de presente, mas autografou. É um amigo meu que eu tenho... E a gente recomenda, que é Severino Celestino, autoridade, né? Ele que fala. Ele foi... A nossa casa aniversaria, o mês passado, e passou o mês todinho, inclusive, o neto, ele foi lá fazer uma palestra. E Severino Celestino foi no dia 14, ou 14, como queiram chamar. E foi nesse dia, a casa ficou cheia, a nossa casa é grande. É muito grande. E ficou cheio. E foi ótimo a palestra do Celestino, porque ele tem um conhecimento profundo de Bíblia, que eu fico o tempo inteiro. Eu passava a noite inteira assistindo e questionando, porque além de ser meu amigo, a gente se dá muito bem, aí eu sou muito questionado, eu sou muito perguntado. É, a gente vê, né? Tem um sobre o Celestino, tem a Giseldo também, que conhece muito a Bíblia. Ela já foi lá na nossa casa, algumas vezes, da palestra. E que é uma danada para conhecer e saber puxar, né? Então, a gente já tem interações aqui do nosso público, né? A Dalila Cristina Gonçalves Costa. Ela comentou o seguinte, para mim, há um renascer moral, e existe também o renascer físico, para provar ou testar o renascer moral. E a Josiane Ferreira dos Santos, lá de Guarabira, né? Pessoal de Guarabira assistindo a gente, um grande abraço. ele diz assim, Professor João, a ansiedade e as preocupações excessivas prejudicam o crescimento espiritual. Comentário dela. A gente sabe que sim, a nossa ansiedade, a nossa impaciência, a gente ainda tem que trabalhar muito isso, né? Ju, eu quero lembrar, Ju, que a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. porque se não existisse ansiedade, a gente poderia até tornar-se uma pessoa irresponsável. Então, essa ansiedade, ela nos torna uma pessoa mais responsável. Porém, ela se torna uma patologia, no momento em que ela nos perturba. Porém, a gente sabendo controlá-la, com certeza, a gente vai ter sucesso, vai ser uma pessoa responsável, cumpridor dos seus deveres. Agora, eu aprendi muito mais cumprir horário, cumprir dever, foi na doutrina espírita. É tanto, quando eu cheguei aqui, era três e meia da tarde, eu prometi que chegava a esse horário. Então, e quando eu chego nas palestras, nas reuniões, eu digo, deixar disso, preciso, atrasar? Nunca. E a doutrina espírita me auxiliou muito nesse sentido de... Agora, só que a gente paga um preço por isso. Mas também, para chegar atrasado e não e não deixar de cumprir, também paga um preço. Então, para pagar um preço sendo um pouco irresponsável, pagando um preço sendo responsável, é melhor ser responsável. A gente tem que achar o meio-terno, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não sei o que. A nossa amiga Tatiana Lourense diz o seguinte, através da reforma íntima pelo Evangelho, nós tornamos menos dependentes da matéria. Assim, tornamos nosso perispírito mais sutil. Então, precisamos nos trabalhar o tempo todo, evoluindo cada vez mais e assim não sendo necessária tantas reencarnações nos planetas rudos como o nosso. Verdade, né? É, e eu concordo com a... Tatiana. A Tatiana, quando ela fala dessa evolução espiritual. Mesmo porque a doutrina espírita, ela nos conscientiza da responsabilidade que nós temos para conosco. Todas as vezes que a gente... Porque o ser humano é uma coisa fantástica. Eu sempre gosto de brincar com as pessoas dizendo que a coisa mais bela que Deus deixou na Terra foi o ser humano. Embora sejamos complicados. Mas, todas as vezes que nós praticamos o bem porque o ser humano ele é revestido por uma energia benéfica ou maléfica dependendo do comportamento de cada pessoa. E é tanto que eu me lembro quando eu ainda era criança a minha santa mãe dizia o seguinte, diz-me com quem anda e eu direi quem tu eres. E a doutrina espírita vai muito mais longe. Ela diz o que pensa e eu direi quem te acompanha. E a doutrina espírita ela nos proporciona esses meios que nós temos as condições de colocar o que ela nos orienta à luz da razão. E isso é o que me deixa muito assim à vontade na doutrina espírita. Porque ela nos conscientiza de que nós trabalhamos esse lado espiritual purificando o nosso corpo ele tornando cada vez mais sutil e a partir daí nós teremos um aprimoramento melhor para que a gente possa viver na terra como é que se diz olhando para o céu com os pés do chão mas trabalhando o nosso lado porque é muito fácil a gente determinar normas para os outros. Porém a doutrina espírita ela nos conscientiza que o evangelho que a gente está mostrando para os outros não é para os outros. O evangelho é para nós. quando a gente vai passar uma lição do mestre para o povo então aquela lição bate diretamente na gente porque senão até quando a gente vai rezar o Pai Nosso a gente torna-se igual a todas as pessoas se eu rezo o Pai Nosso e eu não me torno igual àquela pessoa que para a sociedade ela é marginalizada então eu estou sendo hipócrita porque do jeito que ele reza o Pai Nosso chamando Deus de Pai eu também rezo chamando de Pai então ele é meu irmão então nós essa oração belíssima foi a única que Jesus deixou então ele nos torna igual a todas as pessoas e a gente só tem o direito de rezar quando a gente tem essa convicção de que verdadeiramente somos irmãos uns dos outros voltando assim um pouquinho a nossa temática tem um trecho em que diz assim que João Batista era Elias reencarnado aí a pergunta é o que que isso significa né Elias morreu como é que a gente explica essa passagem nesse contexto olha se a gente pega o Velho Testamento da Era Adâmica aí já prova a reencarnação nós sabemos aquela história que Adão pecou juntamente com Eva Eva foi enganada por uma cobra e eu acho isso até engraçado respeitando mas eu gostaria de saber que linguagem foi que a cobra usou a serpente usou e depois tem que caso que ela fez Eva pecar ela tem que se arrastar aí eu pergunto se ela antes se ela hoje se arrasta antigamente como ela se locomovia de um lugar para o outro ela andava pé de pé não sei são coisas que a gente analisa na Bíblia quando Eva e Adão pecaram aí eles conceberam dos filhos Abel e Caim então Caim matou Abel por quê? porque Caim ele já era ou Caim como quer dizer tem pessoas que pronunciam Caim mas eu acho Caim então quando eles fizeram a oferenda a Deus as oferendas de Abel foram diretamente ao céu e a de Caim foram direcionadas de maneira inadequada e por isso gerou um sentimento grosseiro da inveja da angústia da ansiedade da perturbação com relação a Caim agora eu pergunto se Caim foi criado naquela mesma época que Abel também partindo de Adão e Eva porque os sentimentos de Abel não eram iguais aos sentimentos de Caim será que Deus erra? e a gente sabe que Deus não erra se Deus não erra a mesma qualidade de sentimentos que ele deu para Abel foi o meu sentimento que ele deu para Caim e se os sentimentos de Abel eram diferentes dos sentimentos de Caim existiria um privilégio diante de Deus e Deus não privilegia ninguém todos nós temos o que merecemos diante de Deus e eu levo isso à luz da razão provando como por exemplo nós só tiramos o oxigênio do que nós necessitamos para a nossa manutenção porque o ser humano ele é tão egoísta ganancioso que se a gente pudesse armazenar o oxigênio a gente botava numa sala na cozinha em outro quarto e armazenar que era para os filhos para os netos para o familiar mas a gente só tira da natureza o oxigênio que nós necessitamos e isso é uma lição que Deus passa para todos nós para que a gente saiba que diante de Deus não há privilégio então quando Caim matou Abel então ele já matou com um sentimento grosseiro muito grosseiro por sinal então nesse caso aí já prova que eles não tiveram simplesmente o seu início de existência ou de vida a partir daí mas um e outro tinha sentimentos diferentes porque eles já vinham de outras existências e para provar isso que a a raça humana não surgiu apenas dali quando Caim vai embora lá se casa se casou com quem e ainda mais diz lá na Bíblia que ele construiu cidade se ele construiu cidade para quem morar se ele construiu cidade se casou tinha alguém para se casar com ele e construiu cidade para quem morar só tinha ele e a esposa eu conversando outro dia com uma religiosa ela disse não provavelmente ele deve ter se casado com uma irmã eu disse bem lá na Bíblia não há esse adverso de morte depois de sete anos Eva concebeu um outro filho e foi chamado sete que também foi um homem mas voltando para Moisés aliás para Elias para Elias e João Batista quando a gente observa Elias ele foi um médium que manipulava fenômeno de efeito físico lembrando que isso não é doutrina espírita porque o povo confunde muito por exemplo outro dia quando eu me perdi porque eu tenho essa facilidade de voltar e se eu me perdi você me ajuda tudo bem então quando a gente fala a respeito de Abel de Elias e João Batista Elias ele tinha um poder muito grande de manipular de praticar de provocar fenômeno de efeito físico e a gente sabe que isso não é espiritismo o espiritismo ele só nos orienta ele só nos esclarece só mostra como é que isso funciona então quando ele tinha esse poder e nós observamos que quando a gente vai lá para o Velho Testamento houve uma rivalidade entre ele e os sábios da Rainha de Baal que foram 450 sábios se não me fogem a lembrança 450 sábios então o que acontece eles fizeram um propósito porque a Rainha de Baal achava que essa religião dela era o Deus Todo-Poderoso e Elias acreditava verdadeiramente em Deus o Deus e fizeram um pacto para que incendiasse umas fogueiras sem tocar fogo e então quando os sábios da Rainha de Baal foram fazer as suas orações as suas preces o seu peditório e as fogueiras dele não incendiaram e é tanto que lá na Bíblia lá no Velho Testamento Elias vai até uma crítica dizendo que o Deus dele estava dormindo e que naquela hora precisam gritar muito para poderem escutarem aliás para que o Deus dele pudesse escutar ou se não ele disse que eles ficaram o tempo inteiro em volta da fogueira daquele monte de lenha e não incendiou foi quando Elias pegou o seu ovelho a sua carne colocou lá em cima daquela daquela lenha e quando ele se concentrou mandou colocar a água e a fogueira incendiou e ele mandou tirar a cabeça dos 450 sábios da Rainha de Baal a Rainha de Baal disse me vingarei de ti qualquer tempo então Elias ficou em débito com esse processo reencarnatório de que ele tinha mando de captar tirar a cabeça dos 450 sábios da Rainha de Baal então o que aconteceu Elias vem e reencarna como João Batista só que João Batista que tinha sido o Elias na verdade então ele tinha esse débito diante da lei de Deus das reis naturais e a Rainha reencarnou novamente no outro reinado que ela tinha o rei como amante e tinha uma filha que dançou para o rei e nesse momento já não era mais Elias e sim João Batista mas a Rainha já não era mais aquela lá do Velho Testamento mas já era uma outra em outro corpo tinha pavor a João Batista porque ela tinha essa ela era amante do rei e João Batista combatia muito esse fato e ela detestava uma coisa que detestava com resquícios lá da outra da outra existência da outra reencarnação então quando foi um dia o rei deu uma bela festa e a filha dela dançou para o rei e o rei ficou encantado por apresentar aquela jovem para que as pessoas pudessem assisti-la e nesse momento ele disse pede-me o que quiser até a metade do meu reinado a moça não tinha experiência voltou e foi consultar a mãe dela ela despede a cabeça de João Batista e foi justamente o rei ficou apavorado mas como ele era rei teve que cumprir o que tinha prometido e mandou tirar a cabeça de João Batista concretizando o que tinha acontecido lá no Velho Testamento dos 450 sapos da Rainha de Bala porque João Batista tinha débito com relação às leis de fim das leis de Deus porque as leis de Deus elas não erram de endereço então aí as pessoas acham que Elias ele subiu numa carruagem de fogo mas vamos supor que ele tivesse subido nessa carruagem de fogo mas é possível que até hoje ele não estivesse vivo e quem já viu ninguém brincar com fogo e não se queimar mesmo que ele tivesse subido com certeza ele morreu e reencarnou como João Batista mas se você se as pessoas quiserem saber mais alguma coisa a respeito ele vai para o Velho Testamento tem uma tradução da igreja grega que o homem fala o seguinte olha quando eu estou na terra um dia eu morrer então a ela eu voltarei é uma tradução da igreja grega mas se for para o Novo Testamento a gente vê na transfiguração está lá em Mateus em Lucas basta pegar a Bíblia lá no Novo Testamento falando da transfiguração de Jesus é quando Jesus sobe ao monte e ele leva consigo três discípulos Pedro, Tiago e João e aí outro dia uma pessoa nos questionava por que ele levou só três porque os outros não tinham condições de assistir o fenômeno mediúnico que aqueles podiam assistir e lá houve uma uma comunicação e uma apresentação um fenômeno de efeito físico e Pedro vai e diz ao mestre mestre como é bom estarmos aqui é que ficarei três tendas uma para Ti uma para Moisés e outra para Elias olha Elias lá no mundo espiritual e no caminho perguntaram ao mestre o seguinte ao mestre por que dizem que Elias ainda vem aí ele disse na verdade eu vos digo Elias já veio e fizeram com ele o que irão fazer com o filho do homem e os discípulos acreditavam que ele falasse João Batista está tão claro lá no novo testamento mas se não quiser ele pode ir para quando Jesus estava com os discípulos lá na cesareia de Felipe e perguntaram quem dizem que eu sou olha a pergunta do mestre aí eles disseram uns dizem que tu és Ananias Jeremias e um dos profetas aí ele diz Pedro e tu que acha que eu sou ele diz tu és o filho de Deus e ele diz bem-aventurado és tu porque quem te revelou não foi a carne mas o Espírito e quando a gente pega uma obra me parece que é de Humberto de Canto se não me foge a memória ele diz aí há uma comunicação nesse momento que ele diz irão fazer com o filho do homem o que fizeram com eles e Pedro vai diz eu não permiterei que faça nada de mal contigo aí foi quando Jesus disse afasta-te de mim Satanás que Jesus não chamou Pedro de Satanás chamou o Espírito que naquele momento entrou em sintonia com Pedro e se comunicou naquela naquele teor vibracional mas Jesus não chamou Pedro de Satanás chamou aquele Espírito que acompanhava Pedro naquele momento e a gente observa que a Bíblia ela está completamente cheia de comunicação do mundo espiritual com o mundo material e provando também a reencarnação nós temos mais participações aqui o nosso amigo Alírio Mateus Ferraz só com as nossas vidas sucessivas e através da nossa consciência que grava tudo que fazemos nesse planeta é possível eliminar as nossas imperfeições como egoísmo orgulho etc Neto Batista nosso amigo está em casa nos assistindo e colocou o seguinte Jesus falou o tempo todo sempre olhando para o ser espiritual e sobre a condição para ser alguém melhor na vida futura daí nós nos ter recomendado vai e não tornes a fazer o mal as recomendações de Jesus que a gente nem sempre a gente segue né quando a gente observa aqui durante os ensinamentos do mestre a gente lendo a bíblia estudando a bíblia em nenhuma passagem da bíblia eu encontrei Jesus dizendo que curou ninguém ele sempre diz a tua fé te curou porém ele alertava vais e não tornes a pecar a doutrina espírita ela faz o seguinte ela diz você precisa mudar de comportamento você precisa mudar de sintonia você precisa mudar se é uma pessoa que se perturba com facilidade se é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de irritar-se se é uma pessoa que usa da mala de senso ou seja usa para falar da vida dos outros que é uma linguagem mais direta então a gente sabe que não é muito fácil educar-se mas a doutrina ela nos garante como também as demais religiões também sempre busca a conscientização do ser para uma vida mais feliz porque nós somos e seremos os verdadeiros construtores da nossa felicidade mesmo porque eu sou de uma religião tradicional eu sempre fui muito católico e eu não era esse católico não praticante eu era católico praticante é tanto que eu dava reuniões para os dois se casarem na igreja católica e acompanhava alguns seminaristas é tanto que tem alguns padres que hoje eu não consigo chamá-los de padre pela intimidade e aproximação que nós temos um do outro e a gente se quer muito bem inclusive o bispo lá de Guarabira é muito meu amigo a gente se dá muito bem agora só que eu queria uma coisa mais profunda eu tinha Dom Marcelo que hoje ele está no Recife muito meu amigo e eu questionava muito eu quando eu era estudado não hoje eu estudo quando eu era aluno existiam professores que não gostavam de dar aula para mim porque eu era tido como polemista mas eu não era polemista eu queria saber eu queria estudar eu queria ir mais além e eu chegava para ele e eu dizia ô Dom Marcelo quem fez os anjos? aí ele dizia foi Deus e quem fez o demônio? ele dizia você já vem com as suas perguntas eu disse pronto mas vamos deixar o demônio e eu nem sou demônio nem sou anjo porque ele não me fez também um pouco anjo pelo menos não dava trabalho nem a ele nem a mim porque se ele me fizesse anjo eu já estava preparado para uma vida tranquila eu nem ia ter um trabalho de estar nessa luta constante e nem trabalho a mim nem a ele então essas questões e muitas outras fizeram que eu entrasse para estudar a doutrina espírita também um problema de ordem de saúde eu comecei estudando a doutrina espírita e deve fazer 28 anos 29 anos mais ou menos e eu me considero hoje um aluno do jardim da infância com relação a doutrina espírita porque quando eu comecei estudando a doutrina espírita eu tinha um objetivo mais de questionamento também porque eu confesso a vocês que eu fui o homem que mais critiquei a reencarnação e hoje eu tenho a oportunidade de falar da reencarnação e é tanto que quando eu falo de reencarnação hoje diante de algumas pessoas que elas reem na minha presença eu fico bem caladinho tranquilo porque foi aquilo que eu fiz e essa é a minha deixa para a próxima pergunta por que é tão importante compreender a reencarnação para a gente entender a lei de Deus olha existem vários motivos que nós precisamos compreender a reencarnação porque aí é que a gente se aproxima mais da justiça de Deus porque antes eu via Deus injusto por exemplo eu via numa sala uma turma de 40 alunos cada um com uma maneira de aprender diferente por exemplo a gente vê alunos que se esforçam demais para tirar aquela notinha outros que não se esforçam quase nada e a coisa para eles parece fluir com uma facilidade fantástica e tem outros que se esforçam e se esforçam e não conseguem esse é um dos motivos pelo pelo qual eu vejo a reencarnação necessária para que a gente possa compreender mais de perto as leis de Deus e a outra é com relação a um sentido um sentimento mais profundo que é justamente com relação aos nossos sentimentos por exemplo Deus não erra Deus nunca errou e nem vai errar nunca então Deus é justo e por que ele faria uns sabios e outros doentes por que uma criança já nasce com problema cardíaco e por que uma criança nasce sem enxergar e a gente enxerga tudo então Deus teria um privilégio para alguém e a punição para outras pessoas olha eu sou pecador e meu filho pede um pão e eu ainda passo manteiga e esquento para ficar mais saboroso quer dizer que eu quero ser melhor do que Deus e Deus haveria de querer o filho dele sofrendo então essas e muitas outras faziam com que eu me questionasse Deus é justo e como é que Deus é justo dar mações para uma a outras pessoas e deixar o irmão nosso dormindo na calçada no relento aí outro dia um amigo meu disse não é porque quem não rouba não rouba ou não erga não enrica mas aí eu saí citando filho de fulano que nunca roubou filho de Beltrano filho do jogador tal filho do governador tal do presidente tal nunca roubou ninguém nasceu rico por que? e você está dizendo só enrica quem? rouba a conversa essa não existe tem que haver uma lei que justifique essa causa porque uns com tanto e outros sem nada então isso nos aproxima cada vez mais da justiça de Deus então a reencarnação depois que eu comecei a estudar a Bíblia lá na transfiguração nessas passagens que eu já citei então aí eu pude compreender mais a justiça de Deus ver da sua grandeza com relação que diante dele não há privilégio não há privilegiado cada pessoa tem o que merece agora cada isso a gente vê até do lado material e do lado espiritual esse é que ninguém pode fazer por ninguém por exemplo eu posso pedir para os meus filhos mas o crescimento espiritual vai depender dele ninguém pode fazer a gente pode até pedir a Deus por ele a gente lê aquele livro nosso lá a gente vê quando a mãe de André Luiz se aproxima que vem pede por ele reza por ele mas ela não ficou com ele ela foi em posse e deixou e seguiu e seguiu sua caminhada é tanto que hoje nós que estudamos a doutrina espírita a gente passa a aceitar os nossos filhos com uma aproximação maior daquele bom relacionamento que age em família ou um relacionamento menos sadio também que age em família e para isso é preciso a gente voltar a reencarnação porque tem até provérbio que diz assim uma família bem estruturada aí no meio nasce um filho problemático aí o povo ainda chama de ovelha negra então lá no mundo espiritual houve uma preparação prévia para que aquele casal pudesse trazer aquele que rotularam de ovelha negra para ver se no meio eles conseguem transformar aquela ovelha negra em uma ovelha branca às vezes é o contrário a gente vê em uma família completamente desestruturada aí nasce um filho completamente aí o povo diz entre espinhos nascem as rosas então a gente vê como a coisa funciona diante da lei de Deus e a reencarnação é ela que nos prova nos garante essa abertura maior para que a gente possa aceitar as coisas com mais naturalidade para que a gente tenha uma segurança maior com relação a esses fatos a esses fatores e aí a gente passa a amar-se mais a amar mais a compreender o outro mais que eu confesso que antes que eu conhecesse a doutrina espírita eu achava que todas as pessoas deviam ser um profissional com muita responsabilidade e a gente vê que cada pessoa tem o seu nível é tanto que muita gente atira pedra nos preguiçosos e deve quem não tem coragem de trabalhar deve passar fome não, não é bem assim porque todo mundo tem uma cota de energia para que o seu espírito durante aquela sua existência aqui a sua estada aqui na terra estada e não estaria aqui na terra então ele possa ter aquela quantidade de energia para a sua administração para o seu trabalho então existem pessoas que parecem até ser elétrico ou ser elétrica e existem pessoas que vão já parando e outros coitadinhos se a gente não auxiliar eles não têm condições de manter isso tudo isso a reencarnação explica então é por isso e por muito mais que a gente vale a pena estudar a reencarnação porque ela nos esclarece de onde viemos para onde nós iremos e quando nós estamos auxiliando os outros a quem é que nós estamos auxiliando a nós mesmos é através da reencarnação que a gente vai ter esse espírito também dessa mudança interior para a gente poder compreender os outros e até perdoar mais porque quando a gente perdoa o maior beneficiado é quem perdoa não é o perdoado maravilha a gente tem mais interações aqui a nossa amiga Tatiana Lorenz as novas possibilidades do plano reencarnatório que nos direciona a moral de Deus as possibilidades são muitas desse plano reencarnatório a Danila Cristina Gonçalves porque a lei de Deus é o amor e ele não nos condenaria ao sofrimento eterno mas sim nos perdoaria e o perdão chama-se reencarnação exatamente essa possibilidade é a mais concreta demonstração de amor que Deus pode nos dar exatamente agora nós encontramos algumas pessoas dizendo que Deus é amor mas também é fogo consumidor eu não concordo quem é amor é amor o que se chama de fogo consumidor atribuído a Deus não é Deus mas as leis de Deus a justiça divina a justiça divina porque Deus não se afende conosco ele é tão superior ele é tão acima de toda de toda a humanidade que ele não se afende conosco na realidade ele já entendeu o real significado da paciência ele espera a gente chegar lá a gente espera agora por exemplo quando nós o que nós estamos enfrentando agora essa crise de água essa crise de essa mudança climática então é Deus que está agora nos castigando outro dia eu fiz um trabalho em sala de aula permitam aqui e perguntando se a seca é um fenômeno natural ou é um castigo de Deus e por incrível que pareça eu fiquei encantado porque só dois alunos disseram que era castigo de Deus toda a turma achava que era um fenômeno natural um fenômeno climático e eu respeitei o meu aluno o trabalho que ele fez a mesma nota que eu atribuí porque eu acho não gosto muito do achismo eu tenho certeza que cada pessoa pensa está ao nível de entender de compreender de acordo com os seus conhecimentos porém eu aí questionei eu disse eu respeito muito o seu ponto de vista mas eu pergunto se aqui no nordeste Deus nos castiga com a seca e lá no sul ele castiga com a chuva porque se aqui morre os animais morre o ser humano com a seca lá no sul morre com a chuva então como Deus acharia que deveria punir o nordestino com a seca e lá no sul com tanta chuva e hoje a gente vê o sul também o São Paulo com essa crise de água e a gente vê a grandeza de Deus está justamente na realidade ele está ali ele tem todas as matérias que você precisava se você não soube manipular então agora é por sua conta não é mais que mesmo isso a gente vê até no dia a dia se a gente se alimentar de maneira incorreta se a gente beber água de maneira incorreta se a gente levar uma vida sem estar pautado mais ou menos dentro daquelas determinações do nosso organismo então a gente vai responder não é a Deus mas é a nós mesmos diante das leis que estão ao nosso redor a gente tem pergunta aqui a nossa amiga Cassiel Oliveira que vai perguntar o seguinte qual o tempo que se passa entre duas reencarnações Cassiel é Cassiel é possível um bisavô ou bisavó que desencarnou jovem reencarnar num bisneto ou numa bisneto oh querida eu sei que essa pergunta pelos questionamentos tem que ser de minha neta Cassiel porque ela conversa isso comigo esse termo reencarnatório isso é muito relativo existe espírito que ele já tem um conhecimento espiritual muito grande e ele demora pouco tempo para reencarnar porque ele também tem o direito de escolha tem espírito que é sublimado santificado como queira iluminado como queira chamar mas aí ele não quer reencarnar e passa muito tempo auxiliando de maneira indiretamente os habitantes daqui do planeta Terra existem outros que reencarnam não é assim como se apresentava na novela nasce vai desencarnando um canto e vai reencarnando com o outro aquilo é fantasia não é assim e existe espírito que passa alguns tempos para reencarnar e outros que demora tanto que não tem condições ainda de escolher a família e nem de escolher a profissão que quer e onde vai reencarnar e nesse caso do mundo espiritual existe uma falange de espírito muito grande que controla isso e ele vem no caso pela lei de progresso aí esse não tem consciência de quando e onde como e quem vai seus pais com relação a pergunta dela se pode ser como é é possível um bisavô reencarnar num bisneto num bisneto tranquilamente porque existe uma lei da afinidade que é uma lei natural e os espíritos afins eles se aproximam é tanto que a reencarnação ele não distancia os familiares pelo contrário eles apertam os laços familiares porque existe essa aproximação pela lei da afinidade e o neto pode ser depois a neta o marido sei lá a mulher o filho e isso é muito belo é tanto que eu brinco com meu filho com meu filho ele é bem altão ele me bota no braço ele tem um metro e não sei quanto de altura e eu quero meu querido a minha filha também e ele disse quando voltar ele vai ser como é que ele disse ele vai ser meu pai eu acho que é assim que ele disse você seu pai que quer lhe botar em ordem aí ele disse tenha cuidado você vai ser meu filho novamente porque meu filho é meu tesouro minha filha eles nunca levantaram nem a voz pra mim meu filho graças a Deus adiantando aqui que é nosso horário a gente tem muita coisa pra falar ainda inclusive a Cassiel mandou os parabéns e disse que você é uma pessoa que ela admira muito e a Josiane a lei de causa e efeito está ligada intensamente com a reencarnação a pergunta dela se está a causa e efeito se está ligada intensamente com a reencarnação olha muitas vezes sim e as vezes não por exemplo a lei de causa e efeito é uma lei porque lá no mundo espiritual quando a gente já tem conhecimento existe uma coisa chamada de expiação e uma coisa chamada de provação não confundir a expiação com a provação a provação é uma coisa que eu escolho a provação é uma é uma opção no mundo espiritual eu posso escolher uma prova para enfrentar aqui no mundo material a expiação não a expiação foi um deslize que eu cometi diante da lei de Deus e aí eu vou ter que expiar agora é bom que a gente saiba que a expiação não é preciso por exemplo outro dia uma pessoa nos procurava porque estava apavorado que tinha auxiliado na a esposa no começo e fazia muito tempo e um negócio de aborto e é bom que a gente saiba que muitas vezes a pessoa provoca aborto e ele vai ter uma oportunidade no mundo espiritual de ficar a vida inteira dedicado a um laboratório a deixa de viver para trabalhar descobrindo medicamento para salvar a vida a gente sabe que a lei de Deus ela é muito justa ela nunca erra de endereço mas a lei de causa e efeito ela está mais ligada justamente a esse fato da gente ter praticado um erro um deslize e aí a gente ter que reparar não é diante de Deus mas diante das leis de Deus porque tem pessoas que pensam Deus vai punir Deus não punde ninguém ele está ele manda as leis as leis e que elas se executam e que elas se executam é tanto que Deus castiga outro dia uma pessoa Deus vai castigar ele vai não Deus não castiga é nosso mesmo é nosso mesmo só as leis as leis naturais é quem vão nos punir diante da situação em que nós estejamos mas Deus não mas eu falo dando continuidade aqui cara do lado a gente tem que dar conseguir fazer todas as perguntas aqui vamos tentar né quando Jesus disse o espírito sopra onde quer o que ele quis dizer com isso olha o espírito ele Jesus como sempre continua sendo o maior espírito que pisou na terra de uma grandeza infinita e ele disse com sabedoria com propriedade porque o espírito ele é imortal e ele está onde quer agora a carne não porque o que é da carne vende a carne é quando se junta a célula masculina e a célula masculina e feminina e aí forma-se esse corpo esse corpo não é o espírito é tanto que outro dia uma pessoa me questionou mas como é que você acredita na reencarnação se está escrito lá na bíblia que compete ao homem como é nascer viver e morrer uma só vez e eu disse ótimo a bíblia está certíssima porque o homem João esse corpo João ele nasceu uma vez e vai morrer uma vez ele vai dar para a terra e vai se transformar em outra substância agora esse espírito que anima o corpo João aí é que está ele sopra onde quer ele vai para onde quer ele vai ninguém proíbe aí é por isso que Jesus falou que ele sopra e com relação ao esquecimento da existência passada isso é uma dádiva divina porque já imaginou o bem que eu quero a meus filhos a minha esposa a minha mulher que o maior presente que Deus me deu até hoje foi a minha mulher não tem filho não tem neto não tem ninguém eu sou casado há 40 anos e vai fazer 40 anos no dia 14 de dezembro que eu sou casado não tem nada mais importante na minha vida do que a minha mulher e aí já pensou depois quando eu e eu quando a gente desencarnar que reencarnar eu volto novamente para casar com você casar novamente mas 40 anos ou lá ou lá então a gente vê que Deus não castiga ninguém ele ele criou suas leis e são as leis que nos punem e e a gente vê que o homem esse corpo o homem só vai nascer e vai viver e morrer uma só vez agora o espírito ele é eterno porque ele é imortal em uma das passagens Jesus falava de um homem sé que veio à terra daquela maneira para dar o testemunho da verdade sim estava na bíblia o que ele quis dizer outro dia me questionaram também com essa pergunta se você acredita na reencarnação mas lá perguntaram quem pecou foi ele ou o pai e assim a pergunta é assim o cego de nascença estava e Jesus ia passando e aí perguntaram Jesus curou e perguntou porque ele nasceu assim quem pecou foi ele ou foi o pai foram os pais e Jesus disse nem ele e nem os pais olha se a gente fizer uma análise mais profunda em outras obras literárias no mundo espiritual houve uma uma preparação para que aquele espírito reencarnasse aqui na terra e se encontrasse com Jesus naquele momento para se concretizar a grandeza de Jesus com relação aos ensinamentos de Deus então quando Jesus fez aquele cego voltar a ver foi para dar o testemunho que verdadeiramente ele era um vicia por isso que ele disse nem ele nem os pais ele estar ali para que a missão do mestre Jesus pudesse concretizar naquela passagem para que o povo pudesse ver que ele poderia que ele podia que ele podia realizar na verdade o que se chamou de milagres e que as pessoas podiam ver e acreditar que aquele homem estava ali naquele momento para que aquele fato aquele acontecimento fosse realizado naquele momento aquele espírito ele reencarnou lá no mundo lá do mundo espiritual já com aquela missão é tanto que ele disse a tua missão na terra se cumpriu então foi quando ele já foi deixou de ser cego passou a ver e concretizando a grandeza de Jesus aqui na terra a gente falou muito nesse programa todo já que a gente está chegando no momento em ensinar de nosso programa a última pergunta desse Deus muito justo que criou todas essas leis e submeteu seus filhos a essas leis que ele entende como base que a obediência a essas leis seria o caminho para essa evolução para eles estarem cada vez mais próximos a ele e também entre essas leis tem a lei de amor e eu lhe pergunto aonde essa lei de amor a parte que a gente vive essa lei de amor a gente consegue atenuar a esses nossos débitos para as próximas ilhas nessa vida olha eu vou ter coragem de dizer uma coisa as pessoas problemáticas que nos rodeiam são elas que estão colocadas à nossa frente para que a gente exercite verdadeiramente o sentimento do perdão e o exercício do amor e é através desse exercício do amor que a gente vai neutralizar muitas vezes uma negatividade existente entre o ofensor e o ofendido e é isso que faz com que a gente possa quitar-se e muitas vezes Deus nos coloca diante de uma família e que naquela família existe aquela problemática e é ali que a gente vai exercitar essa lição do amor eu tenho um amigo que tem três filhos um faz medicina a outra é formada em direito e o outro é virado e por incrível que pareça a gente vê que tem as minhas educações e por sinal eu contribuí também porque eu tenho uma escola particular e eles todos estudaram lá na nossa escola e a educação foi a mesma dos pais também a mesma aí a gente vê que esse que tem a vida um pouco deturpada assim tem um amor aos pais maior do que todos esses outros um que faz a medicina e o outro que tem é formado em direito o amor vai ser o caminho para ele desvirar exatamente então o maior exemplo o maior trabalho a maior oportunidade é essa lição de amor que Deus coloca e aí você poderia perguntar onde exercitá-la em casa é o primeiro passo e a gente começar na família eu sou muito obrigada pela sua participação deixar um grande abraço em seu nome para todos os amigos da União Espírita Amigos de Paz lá do Guarabia para todos os amigos de Guarabia que inclusive alguns estão nos assistindo e agradecer a sua vinda para cá participar conosco infelizmente nosso tempo é curto a gente não pode se alongar senão a gente continua vou continuando aqui até mais tarde mas com certeza mais vezes você virá aqui conversar um pouco mais com a gente a gente agradece demais eu agradeço a oportunidade e logo que possa me avisar o antecipado porque eu sou muito irritado é tanto que mais no dia domingo sempre dá para sair a gente consegue a folguinha sobra eu quero agradecer a oportunidade e dizer da felicidade de estar aqui participando deste programa eu vim pela que tem uma audiência muito grande e quero deixar um abraço fraterno a todos e ao meu povo um abraço bem apertado então amigos nós estamos terminando mas antes disso eu quero passar para vocês alguns avisos a gente falou na semana passada mas só relembrando que próxima semana nós vamos ter duas peças realizadas aqui na cidade de uma pessoa de grupos teatrais espíritas então vamos prestigiar a arte espírita a esses jovens que estão envolvidos nesse movimento levando sua arte levando seu talento para levar a doutrina espírita a todos os cantos com acesso a todas as pessoas então a peça retalhos na sexta e no domingo e do grupo de Recife Maria de Magdala então maiores informações é só acessar o site da Federação Espírita Paraibana para que vocês possam ter acesso os ingressos estão a 10 reais e para comprar aqui na Federação no final de semana ou no box 123 da na loja do mercado de artesanato tem ingressos lá à venda então corram comprem seus ingressos participem levem os filhos peçam para todas as idades e que a gente que saia de lá com um sentimento de muita alegria desse jovem estar tão engajado no movimento levando tanta mensagem positiva a outra outro aviso que eu tenho dado a vocês é que a Casa do Caminho lá de Sousa junto com outras instituições está realizando um Natal diferente é um evento que é realizado todos os natais e todos os natais eles escolhem uma instituição da cidade para que seja reformado seja estruturado então é um engajamento da sociedade não só do movimento espírita para ajudar então você que quer participar dessa campanha que esse ano vai ajudar na reforma de uma escola certo ela vai ser nos dias dia 5 de dezembro no Calçadão de Sousa no Calçadão que fica no centro da cidade vai estar acontecendo e você que quer contribuir você pode depositar o dinheiro nas contas Banco do Brasil agência 0759 dígito 5 repetindo agência 0759 dígito 5 conta 38725 dígito 8 38725 dígito 8 e no Banco BNB agência 0053 dígito 1 0053 dígito 1 e conta 28386 dígito 0 28386 dígito 0 então vamos dar a nossa colaboração para esse Natal realmente ser diferente para essas crianças para esses jovens que precisam de uma escola mais estruturada eu acho que assim por mais que a gente saiba que tem que esperar a iniciativa do poder público eu acho que nós também devemos participar fazendo a nossa interação eu acho que quando a sociedade se une em prol de um objetivo ele é forte ele vai além de uma reforma ele ele chega no coração das pessoas ele distribui essa vontade de ajudar de participar de estar junto nesse movimento por uma mudança então vamos todos participar da peça de teatro e da campanha do Natal do Ferreira e agora vamos mandar os nossos abraços para os nossos amigos que participaram aqui conosco a nossa amiga Céssia Bragança Tatiana Lourens Danila Cristina Joséane Ferreira Alírio Matheus Caciel de Oliveira e Neto Batista nosso grande chefe ele não gosta de chamar assim mas eu o chamo de chefe e Neto está inclusive mandando um grande abraço para o senhor e todo o pessoal do Natal do Ferreira na casa do Camila de Souza nosso abraço e nosso apoio aqui conosco semana que vem nós voltamos com deixa eu me ver aqui na agenda só confirmar para não passar errado para vocês nós voltamos para falar sobre a arte na ação voluntária com o casal maravilhoso Wallace e Neifa então vai ser muito musical o nosso programa é um casal maravilhoso e alguns de vocês já devem conhecer do Evangelho mas já está aqui conosco conversando também então um grande abraço a todos uma semana de muita paz iluminação e vontade de transformar esse mundo até domingo que vem tchau tchau